o vídeo novo se iniciando tô na área tô aqui passando por uma dificuldade tremenda hoje eu fiz uma refeição só sólida que foi a hora que eu terminei meu treino depois do treino não consegui fazer mais nenhuma refeição sólida tô extremamente por isso que meu shape eu acho que não vai evoluir esse é o melhor shape que eu vou botar até o final do ano não sei o que tá acontecendo aí eu vou fazer meus exames essa semana vou procurar um médico ano que vem porque ele já acabou o ano ano que eu evolui porque eu não tô conseguindo comer problema que eu tô tendo é com a comida então o recifório tô sem evolução a única coisa que eu consegui comer hoje foi um whey uma salada salada eu consegui comer e duas gelatina zero velho pega visual eu não sei o que que eu vou fazer né eu queria mostrar um shape foda aí naquela fotinha do ano novo que era sacado final do ano eu tô tendo dificuldade meu shape não evolui já tem uma semana já porque eu nunca tô conseguindo comer tô conseguindo botar uma refeição boa para dentro que só teria que fazer seis refeições dessa por dia eu não tô conseguindo fazer nenhuma não tô tendo dificuldade enorme eu tô tendo fome eu tô tendo nem óleo para comida eu falo mano não desce velho então virou silenciano e vamos ver o que a gente faz aí para a gente comer vamos ver se eu vou na farmácia amanhã tem algum remédio que não usou o shape não usa saúde que dê fome né quatro horas da manhã pega a vizinha tá funcionando já nossa bebedouro gelado aí vamos fazer uma liberação meu facial aí né pai tá toda segunda com a gente aí tamo aí né sou mano aí né para deixar o shape inexplicável aí né pai como é que tá o insta para a galera seguir a crisma superapêutas aí preta me bateu né mano tá sempre doidão né tamo aí né é isso quatro horas da manhã tá tudo todo mundo ativo aí o dia ele tá dormindo mas ele trabalha na obra o carinho também tá capotado ali o sério também capotou e o romero casa na rumba 2.0 4 horas da manhã 4 e meia fiz aí uma liberação meu facial no ombro peitoral também não quis fazer aqui fazer a tatuagem e esse pé sujo dela é fora não é só a craca só a craca e o chulé tá com o chulézinho para poder fazer o meu pé já tá creme de arnica aqui para liberar o cheiro eu não não mas dá para sentir um toque chulézão o chulézão é louco ficar na cara aqui ó o louco você já é de louco velho não é nada eu já meti o creme de arnica aqui para matar as bactérias aqui mas não se não tá isso galera quatro e meia da manhã tá nem dormiu ou dormiu morando dormiu um pouco dormiu um pouquinho vai fazer aí uma massaginha vou aí sim tá sabendo do da fofoca aí não olha o que tá rolando não tá maromba não qual delas é pai tem amigo pegando mulher de amigo tem amigo pegando mulher de amigo que pegou mulher de amigo aí na doideira tem isso aí tá rolando é de amigo meu para mim o passo é longe tô correndo socorro eu também pai passo é longe tô solteira casada tô correndo não e aí pai dormiu na casa aí ah tentei dormir cheguei uma tarde acabei perdendo a atenção já tá de dia né e ficou fazendo o que aí é tentando dormir ela tomou pré-treino não né não sem usar ninguém dorme na casa velho e olha que eu percebi mano nasceu saquei da câmera assim de tá sem maquiagem ela virou a cara ali ó mas eu vou até você filha eu vi que cê ela virou a cara e que cê não gosta de ficar sem maquiagem a galera tem que te conhecer naturalmente pô e a gente tá marmitando ainda mano você tá ficando famosa no instagram aí filha e eu eu ver as fotos mas ela tá pisando nas fotos não tá não eu tiro agora deixa eu ver a foto que você postou nossa velho 17 mil likes em foto velho nem o seu dá pra ver quantas curtidas tem dá pra ver aqui ó 20 mil curtidas velho e essa aqui eu postei agora tá com duas horas tá com 11 o que que você tem que falar sobre isso aí vem o mc famoso e leva embora não leva 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 não você vai deixar você vai querer só que nem vai ver o mc famoso vai levar a pera vocês não vão treinar não não treinaram ontem não você ficou enrolando ontem falou que tinha feito pois a academia tá ali só ir lá eu vou mais tarde eu vou sair com a sande agora vamos pra onde vamos pra onde correio correio Vai treinar, pai? Bora, pai. Dois treinos por dia. Partiu? Partiu. Por que os caras falaram que você não quer botar o shape na vida? Mentira, cara. Que cara? O cara primeiro tem que ter o shape. Não pode ser esses merda aqui que estão com um projeto de querer ter shape e que ainda não colocou. Você pode falar, você pode falar. O shape não aceita dele, não. Sabe aquela barrinha lá do shape explicável? Não instala, não. Mano, eu dei risada pra caralho, pai. Os caras falaram que o seu shape é de baguete de padaria, não. Eu não tô treinando, eu não tô fazendo nada, pô. Isso eu desculpe. Ei, antes shape aquela barrinha do shape não explicável. Trava, trava. Trava no 70%. O bagulho vai acabar, o projeto lá. Vocês podem zoar, vamos ver, então. Dá aí. Vamos ver aí, baby girl aí. O baguete. Tá no foco aí, pai? Tá errando? Totalmente, né, pai? Sem errar, velho. Reta final aí. Tô sofrendo, velho. Porque eu tô zero carbo aí na foda, mano. Tá foda, um dor de cabeça. Tá tremendo demais, tô, bro. Tá tremendo demais. Ele tá todo mundo zerando. Lembra? Vai morrer, velho. Vai morrer, velho. Chegou a agulha pra nós. E logo menos, Félos. Vai vir aumentando a casa aí. A galera não para no final do ano. Tem rapazada trabalhando aí, ó. A casa malomba vai aumentar nesse DNA aí, ó. Tá trampando, velho. Tá lá. Terça-feira, já fiz meu treinozinho na academia. Fazendo o meu cardio aqui na casa malomba. Tem esteirazinha. Vou fazer aí 20 mil. Vamos ver se eu consigo comer hoje, velho. Vamos ver se eu não consegui. Na real, eu tô sem fome também. Não tô conseguindo comer nada. Comi um monte forçado. Vamos ver hoje. Tô em jejum ainda. Acabei de fazer meu cardio em jejum. Nossa, a tatuagem tá pipocada ainda, mano. Tô todo zoado, né, mano? Foda, mano. Eu queria ser bonito, mano. É que eu não sou. Tem que trabalhar, tem que treinar. Tem que fazer dieta. Mas o shape tá vindo. O que vocês acham? Só não tá evoluindo mais por causa da comida, mano. Teoricamente, eu acabei de retreinar agora. Eu teria que comer 10 ovos. Mas qual a chance? Eu comi 10 ovos agora, mano. Não desse. Eu vou... Eu vou levar o carro pra fazer... Pra colocar rastreador, né? Que vai... Camaro. Tô indo lá agora. E eu vou passar na farmácia e comprar alguma coisa pra dar fome. Vai tomar um Eizão aqui. Ô, B. Vim aqui pra instalar o rastreador do seguro, galera. O seguro dele não é um seguro completo. É um seguro só pra furto, roubo. É os gastos também, durante o ano aí. Eu não tinha feito seguro da Z4. Mas eu achei interessante fazer do Camaro. Vai que acontece. Vai que roubam, né? E eu acho que é PT também que tem seguro. Beleza, pode tirar. Então, tô aqui na Sohai. O meu seguro é Sohai. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas o carro ainda não tá no seguro. Tem que instalar o rastreador pra estar no seguro. Olha os moleque olhando o carro, pai. A intenção do canal, galera, é mostrar pra essa rapaziada que tá aí, ó. Que eles também podem ter um Camaro. Conquistar as paradas. Depende deles, né, mano? Depende o quanto eles querem. O quanto eles realmente querem sair dali. Mas não é vergonhoso trabalhar ali, mano. Não é vergonhoso trabalhar de garçó, vida. Né? Não ia falar vida, não. Por um determinado momento, né? Lembrando que tudo depende do quanto você quer, né, mano? Se você se contenta em ganhar o salário mínimo a vida toda, tranquilo, mano. Mas se você realmente quer mudar, realmente quer ser uma pessoa, né, que venceu na vida, mano, você pode. Essa é a nossa missão do canal. O Camaro já tá no seguro. Saí da seguradora agora, né? Já tá no seguro. É o seguro mais simples, obviamente, que o seguro desse carro aqui completasso ia dar uns 20, 30 mil. Fiz o seguro mais simples, que é roubo, furto e batida PT. Então, se bater raladinho, vai ter que bater... Você dirige e bate no pocho mesmo, beleza? Que beleza. Os caras dão esses golpes aí na seguradora, velho. Mas a gente não vai precisar disso aí, não. Vamos fazer o trabalho honesto, pra cima. Então, é isso. Tentando fazer a segunda refeição, galera. Dez claras, três gemas e salada, né? Vou finalizar o vídeo mostrando o shape atual pra vocês. E falando que eu acredito que eu não vou conseguir evoluir esse shape, né? Pelo fato de eu não ter conseguido comer, né? Não tá conseguindo comer, né? E tá foda. Tô fazendo três refeições sólidas por dia. E o restante tudo, comendo whey, fruta, é o que desce, né? Mostrou o shape pra vocês aí. Travando, esse aí é o shape atual. Tô gravando, bebê. Não sei se eu vou conseguir evoluir esse shape. Dá pra ver as veias com a lomba? Então, esse é o shape atual, galera, ó. Eu queria mostrar pra vocês uma evolução, né? Até final do ano aí. E eu consegui, né? Tô conseguindo. E eu tô mostrando as shapes aqui pra vocês. Porque eu acho que eu não vou conseguir evoluir mais, né? Pelo fato de eu não estar conseguindo comer. Tô fazendo os cards, tô fazendo os treinos. Deu esse BO aqui na Pereba da Tatu. Do que eu tava, mano. E eu queria falar, né? Ano que vem, lá pra janeiro, fevereiro, eu vou competir. Já estamos aí conversando com o coach já. Já estamos no coach. Queria alertar com o tio... Eu ia falar o nome do cara. Mas o cara é velho. O tiozão. Ele vai estar com a gente aí. Já fez um trampo com a gente. E vai fazer outro trampo com a gente. Só que agora é trampo de palco. Eu cheguei até nesse shape onde eu tô hoje. Agora sozinho. Comendo certo. Fazendo treino, né? Mas no finalzinho agora a fome não tá vindo. Não sei se é os pré-treinos. Não sei se é os estimulantes. Não sei se é alguma doença, né? Então, vou fazer exame essa semana. Ainda não fui ao médico pra poder ver se tem algum remédio pra comer. Mas esse é o shape aí, fãs. O que vocês acham? Tranquilo? De boa? É nóis? Acompanhe que tem um vídeo por dia. Só quis mostrar como é que tá o shape aí pra vocês. Tá tudo zoou. Tô me tirando perna também. Tô tendo até ver na perna. Não pega? Veio, pega. Aí, véi. Ó. Ó. Tá. Vê, vê, hein, mano. Ó. Ó. Tredeliza a frase.